Oferecimento Gorila Aê, está no ar mais um Brasil Antinha ao vivo pela Just TV E aí, Biju, tudo bem? Quem é você? My name is Santo Everton Gente, Yuri não pôde vir hoje por problemas pessoais Ah! Então colocamos o produtor para substituir Mas que bom que a gente tem a presença do Santo Everton Meu abenço O Tony Xavier, Tony Tony Que vai contar sobre a cirurgia hypíssima que ele fez E temos aqui a banda Lanova Gente, hoje a gente vai estar sorteando o CD deles Ai, que bonitinho Então mandem as suas perguntas para o Twitter E eu vou escolher a melhor e vai ganhar o CD Viu que? Fiz a melhor pergunta Se eu fizer a pergunta cabulosa Que vai deixar ele sem graça Eu vou ficar feliz Porque adoro deixar o convidado sem graça Essa é a intenção, né? Então, vamos de banda, vai? Coloca uma música para a gente Essa música se chama Último Adeus Eu escute o que vim a te dizer Não precisa mais provar Pra mim e pra ninguém Não me pergunto se você não está aqui E assim seguimos O plano era ficarmos bem Lembro de um dia Procurando uma saída Pra não precisar Pra não precisar Voltar Me entregando ao cansaço Me escondendo em silêncio Pra dizer que não vou mais Volta 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 Sempre ao teu lado Pra te ver sorrir Pra te ver sorrir Te ver chorar Muitas vezes eu te vi Não viver Não viver Não viver Intensamente vi Lembro de um dia Procurando uma saída Pra não precisar Pra não precisar Voltar Me entregando ao cansaço Me escondendo em silêncio Pra dizer que não vou mais Mais Já é tarde Já é tarde pra fingir Ser alguém que nunca foi Te ver seguir Da melhor maneira Pra se acabar Pra se acabar Lembro de um dia Procurando uma saída Pra não precisar Voltar Aê! Arrasaram! E aí, como vocês estão? Vamos começar um pouquinho, bater um papo rápido? Tudo bem, graças a Deus! E aí, vocês tem MySpace? A gente tem, o nosso MySpace é www.myspace.com barra rocklanova Tudo junto! Rocklanova Ah, então, gente! Deixa eu perguntar, vocês são independentes ainda? Sim, a gente é independente. A gente acabou de assinar com selo, Mas é independente, sim! E como é que é ser uma banda independente hoje no Brasil? Que a cada 5 segundos surge uma banda nova? É, com certeza! Não é fácil, falar a verdade Não é fácil ser independente Mas também não é difícil Tudo depende É, com certeza Depende da banda De você A gente A gente corre A gente divulga Nosso maior meio de divulgação hoje é a internet Graças a Deus Graças a Deus, com certeza A gente tem que subir Sai destruindo jornalzinho Aí ouve minha banda Não, mas pior que a gente faz isso A gente faz, a gente faz também Vocês são um pouquinho ainda retro Quando a gente faz show A gente sempre A gente faz flyer, cartazes A gente vai na porta de escola Entrega flyer, cartazes Legal! E a internet sempre, né? E já aconteceu problemas Que eu já ouvi falar De tipo assim Você coloca uma música ali na internet E vem outra banda A Rob fala que foi deles a música Já aconteceu isso com vocês? Não Graças a Deus Graças a Deus, não E tomara que não aconteça Não é pra fazer, viu, gente? Não é pra... Ó, brincadeira, hein? Mas se acontecesse Seria o quê? Ia atrás da pessoa? Colocava advogado? Batia? Estão todos registrados, né? Então a gente tem essa segurança De novo a área, a gente acha, né? Graças a Deus Mas tá seguro, tá tranquilo Viu, ó, se você vai fazer uma música Já registra ali Porque depois se der bafo Você fala, não Ó, tá ali Meu nome Tá meu nome? Deixa eu fazer uma pergunta Não, eu não quero Então vai O nome de vocês, né? A gente não apresentou ainda as pessoas Bom, eu sou o Joy Sou vocalista Eu sou o André Eu sou o Baixista Felipe Rosa Eu sou o guitarrista Cu, bateria E quem tá namorando de vocês? Quem tá se namorando? Ninguém Todo mundo solteiro É, beleza Todo mundo ali Está distribuindo currículo, viu? Quer fazer um apelo? A gente tem sempre esse negócio Do Adamor Amizade aqui Você faz um apelo Então, vamos fazer o apelo Quem quiser Me conhecer melhor Entra em contato aqui com Brasília Antim, Twitter Arroba, Roque Lanova A gente tá aceitando aí sugestões Tem alguma preferência? Já deixa ser explícito aí Sendo mulher tá tudo lindo E pessoal, continuem mandando as perguntas aqui pro Twitter Já recebemos algum O Marcelo, quer saber? Nosso Marcelo ali, olha que bonitinho Quer saber quanto tempo vocês tem de banda? De estrada aí? A gente tem exatamente Um ano e um mês Meu Deus Não é muito novo, também não é muito velho É novinho Daqui a pouco já estoura Aí vocês não voltam mais aqui Eu vou bater em você Acho bom, hein? Compromisso Vamos falar um pouquinho aqui com o Tony Tem espaço nesse sofá de graças Adeus E aí, gente? O que você fez de operação, menino? Tive que tirar o siso O siso Ele não tem mais juízo agora Agora já é Acabou o juízo Acabou o juízo O meu ainda tá nascendo Você já tirou o siso? Ainda não Ainda não? Não Você já nasceu? Não Esse aí nunca teve juízo Agora você vai criar juízo Ah, ainda tem que tirar Faltam três ainda pra tirar Meu Deus Meu Deus Eu me livre Nossa, aí é sofrimento Eu me livre Mas aí, Tony, como é que tá a sua vida? O que você tá fazendo? De bom? De ruim? Ah, eu tô só na faculdade mesmo Tô tirando meus siso Ah, é isso Tô Não tô fazendo nada, na verdade Você falou pra mim que ia cortar o cabelo E o seu irmão falou que ia acabar a fama É, eu vou cortar o cabelo Vai acabar a fama Você não vai mais ser chamada pra brasiliança Sim, porque a gente só aceita cabelo de Justin Bieber Cabelo de Justin Bieber Tá jogadinha, né? Tirando as bandas Podem ter os cabelos locos que eles quiserem Porque banda é banda Banda é pra ter cabelo locos Agora você é pra ter cabelo Justin Bieber Pra ter cabelo Justin Bieber Mas aí eu vou cortar Curto? Curto Eu quero só ver, hein? Vai dar errado Aí eu venho aqui Não pra convidada Ele ficou ali, aí vocês vêm Não, você vai vir Aí a gente vai te colocar de convidado Porque você vem visitar E aí a gente coloca você de convidado Já tô aqui inchado aqui, já Imagina Mas claro Você acha que a gente traz as pessoas pra pagar mico? Você acha que a gente gosta das pessoas que vêm? Não, a gente traz só pra apurrinhar a vida delas Então Vamos de música de novo? Vamos sim Essa música se chama Pai de Mim É a nossa música de trabalho A gente acabou de gravar um clipe E em breve a gente vai estar lançando aí E é isso aí Vamos aí Sempre sofri Por coisas que nunca aconteceram Talvez o medo Me fez acreditar na fé Luto me entregue e vivo Vivo por outra razão Toda dor Toda dor Refletiu no coração Que hoje se revela por estar de pé E se me dissesse que há o melhor E há o melhor E há o melhor acreditar Sei que é por você Que hoje estou aqui Tudo bem Eu tento não demonstrar Eu tento não demonstrar Mas me entreguei Faz parte de mim Eu tento não manifesto Eu tento não ter cedo Eu tento não encontrar Eu tento não ter cedo E se me dissesse que há algo melhor E há algo pra acreditar Sei que é por você que hoje estou aqui Tudo bem, eu tento não demonstrar Mas me entreguei, faz parte de mim Tudo bem, eu tento não demonstrar Mas me entreguei, faz parte de mim 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 Aê! Joey, Joey, Joey! Já tem aqui pretendente pra você Mas já? Já! Meu Deus! Ah sim, instantâneo Desce a Gurate e falou Fala pro Joey que eu estou pedindo ele em namoro Se ele aceita Meu Deus! Em namoro já, hein? Só se for agora, hein? De onde que ela é? Aí eu já não sei Que é informação demais Depois eu passo o contato dela Depois você conversa Vamos conversar mais isso Beleza Calma aí É isso aí Eu estou aqui com o CD deles Da banda Lá Nova Vocês tiraram a inspiração do livro Lua Nova? Não, não Não? Não, nada a ver Só pra saber, hein? Não Vocês não são fãs de vampiros? Não, não Ah, que pena Então é isso aí, gente Falando que está valendo esse CD hoje Então mandem mais coisas pra banda Mais perguntas Quero saber quando vocês voltam pra São José dos Campos Então, pra quem não sabe A gente é de São José dos Campos Não sabia É, Vale do Paraíba A gente vai tocar lá dia 7 de novembro É domingo agora Dia 7 É, dia 7 a gente está tocando no Oxpox São José dos Campos Aí pronto Que é de São José dos Campos Coloca na agenda E a pergunta que eu não quero calar Vocês estão sabendo da festa mais badalada esperada do ano? Não Então conta pra ele Vocês têm compromisso pro dia 20? Dia do 11? Dia 20? Tem, tem sim Festa do Brasiliantim Estou esperando o convite Festa do Brasiliantim Então A festa do Brasiliantim vai ser dia 20 do 11 Na Rap News Em Pinheiros Ela fica na Rua dos Pinheiros Números 1275 Os convites já estão Já começaram a ser vendidos Primeiro lote só Primeiro lote Está sendo vendido a 25 reais A pista A pista E o camarote a 70 Só que são pouquíssimas unidades Então quem já quer comprar agora Corre Já tem um monte de gente confirmando Já já a gente vai lançar todo mundo que está confirmado A gente já está falando algumas atrações Então quem quiser, corre Quer adquirir? Vai no Twitter do Brasiliantim e fala Eu quero o ingresso Aí a gente vai te explicar tudo bonitinho Como é que vai Como é que faz Como é que compra E Dia 20 você está garantido lá na festa E vocês também E todas as informações da festa Vocês encontram no site do Brasiliantim Que é betim.com.br E o Tony Xavier Vai estar lá, né Tony, Tony? Tony não quer falar E eu estou fazendo ele falar de propósito Por nada Nossa Nem pelo aniversário de alguém? Hã? Nem pelo aniversário de alguém? Não Festa do Brasiliantim não perco mesmo É isso aí Então Com certeza Faça igual o Tony Não perca a festa do Brasiliantim E vamos falar aqui do site do Brasiliantim Onde tem todas as informações É www.betim.com.br Não esqueça Lá tem tudo que vocês querem saber Sobre festa Programas antigos Twitter Tudo, tudo, tudo Fotos Muitas fotos O blog O backstage do Brasiliantim Backstage Que é bafo É bafo E uma perguntinha para a banda Como é que está a agenda de vocês? Está em preparação para novos shows? Então A gente Tem algumas datas Vamos ver se eu lembro aqui Dia 7 de novembro Agora em São José dos Campos Oxpocos Dia 13 de novembro Taubaté Bibop Dia Qual que é o próximo? Dia 21 Jacareí Camaleão Dia 12 De dezembro Lá do Zique São José dos Campos Eu faço aniversário dia 13 Então está convidada Vamos comemorar junto lá em São José Demorou Vocês pagam tudo Beleza Então o aniversário dele é dia 16 Vou levar junto Então vamos comemorar Vamos comemorar Estou sagitariana Ah, você conseguiu? Uma space de vocês ficam Isso Eu senti uma energia boa Vendo desse menino Agora eu entendi Ele é sagitariano Eu senti Faz que dia? 6 de dezembro Ah, pertinho também Vamos comemorar todo mundo Mas para quem quiser também Ficar atualizado na nossa agenda No nosso MySpace Está tudo lá certinho É www.myspace.com Barra Rock Lanova Rock Lanova Então, vamos sortear esse CD? Vamos Porque eu não aguento mais ele aqui Quero já Zovar Não dá para ir manjar E vamos ver Quem ganhou? Quem ganhou? Porque o nome lá nota Não vou dar para o seu fã clube, Joey Eles não merecem Eles vão ter que ralar para ter esse CD É, Bianca Becker perguntou Para os fofos Ai, os fofos do Lanova Quem compõe as músicas? E se inspiram para compor? Essa foi a hype, hein? Quem compõe geralmente faz as letras Sou eu, Felipe, Joey Mas quem faz a harmonia, a música É o Felipe mesmo E chega no ensaio O Gugu da vida E a gente vai que vai E onde a gente se inspira É nas desgraçadas Que não quiseram a gente Calma, que a sorte vai mudar As pessoas Que nos ajudam Vamos falar do CD Então, a Bianca Becker Bianca Becker Ganhou o CD Olha, a mulher do dente Aí É, o Aguarde Brasileira A gente vai entrar em contato com você A gente passa endereço Telefone, CPF RG O que for preciso Para você vir buscar o CD Ou Não Tem mais uma pergunta Vocês já tinham falado dos shows Por que o nome da banda Lanova? André Ontem está falando bem, né? Vamos deixar ele falar Está inspirado hoje? Inspirado Foi lindo Lanova Lanova quer dizer É uma coisa de renovação É a chance que você tem De mudar a cada dia Se hoje você está na merda Amanhã você tem uma nova chance De mudar Então disso Feio o nome Lanova O mundo gira, né? É, e é tudo junto Lanova Porque tem muita gente que escreve separado Mas é, tudo junto A galera aqui São fãs mesmo Porque estão escrevendo Lanova Tudo junto, bonitinho O L Maruco E o N Maruco também Olha que bonitinho Então Vocês falaram que gravaram um clipe agora Que estão para lançar um clipe Como é que foi a gravação do clipe? Ah, foi bem legal Uma experiência Nova para a gente, né? Que a gente Tipo assim Em um ano de banda A gente gravou um CD Que é difícil hoje em dia Gravar, não é fácil É caro É mais banda independente É caro, com certeza A gente gravou A gente gravou o clipe É, a gente fez um show de lançamento Dia 24 agora que passou O show de lançamento do nosso CD E do nosso clipe Só Ainda não está na internet Porque a gente está esperando Rodar num canal Na MTV Aí É É, aqui também É, sabe? A MTV é um pouquinho Mais hype que a gente Um pouquinho mais a ver com música Mas tudo bem A gente perdoa Não, roda lá e aqui, pô É, e tem historinha O clipe Eu adoro clipe com historinha É só vocês Na verdade É mais a banda mesmo É o primeiro clipe É a banda A gente quis mostrar a nossa cara Quando for fazer historinha Me chama? Claro, com certeza Quem sabe o próximo, né? Adoro historinha em clipe Então, tem alguma pergunta, Sancho? Eu acho que a Mata tem O que foi, Mata? Eu sei que A história é muito independente Mas tem outra vantagem Eu acho Eu acho que a vantagem do independente É a liberdade que a gente tem Sobre nossas músicas, né? Sobre o que a gente vai fazer Não sei É, a gente não teve oportunidade De estar do outro lado Porém, conhecemos vários músicos, né? Tá do outro lado E não sei Com certeza Essa liberdade é muito boa Chega! Chega! Oh, vamos parar aí Uma brincadeira O programa é aqui Fica no seu programa, Maria Paiva Então E vocês pretendem continuar independente Ou vocês querem assinar com uma gravadora? Porque tem gente que quer continuar independente mesmo Teatro Mágico é um que não assina dia nenhum A gente assinou um conselho chamado Oversonic Music Que dá total liberdade pra gente Como a gente tava falando E a gente pretende seguir Trabalhar forte com eles Que eles dão a oportunidade A gente trabalhar forte E divulgar nosso som Pra mais pessoas possíveis Ai, que legal da parte dele Mandar um abraço pro pessoal do Oversonic O Fábio E o Wagner O Pat E todo mundo lá Ai, já puxei do saco Ai, que bonita e gracinha Vamos de música? Vamos 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 aí Essa se chama Há muito tempo Há muito tempo Entrego a você Meu corpo, alma e coração Meu corpo, alma e coração Há muito tempo Entrego a você Meu corpo, alma e coração Os seus erros me fizeram ver Que posso aprender e fazer bem melhor Vou tentar de novo Por mais que me faça chorar Por mais que seja sem razão Vou tentar Vou até onde vai dar Até onde vai dar Foi muito difícil aceitar Tudo do avesso Você fechou os olhos Abriu seu coração Bateu a porta Foi embora Eu fiquei aqui Busquei me levantar Tentei te reencontrar Criei um novo jeito de enfrentar Todos meus medos Por mais que me faça chorar Por mais que seja sem razão Vou tentar Vou tentar Vou até onde vai dar Até onde vai Eu estou a fazer bem melhor Eu estou a fazer bem melhor Por mais que me faça chorar Por mais que seja sem razão Vou tentar, vou até onde vai dar Por mais que me faça chorar Por mais que seja sem razão Vou tentar, vou até onde vai dar Até onde vai dar É isso aí, gente. O Brasileantim está chegando ao fim. E antes, vamos deixar aquela consciência. Acessem o site www.avaz.com porque estão acabando com as baleias azuis. Um beijo para todo mundo que assistiu. Tony, manda seus beijos. Um beijo para todo mundo que assistiu. Um beijo para todo mundo. Quero mandar um beijo para a Malu, para o Leandro que veio me assistir hoje. E para a banda, um abraço. Um beijo para todo mundo que está assistindo. E não deixem de ir na festa do Brasileantim dia 20. Não deixem, não esqueçam. Dá para vocês cantarem mais um pedacinho de última, Deus? Claro, com certeza. Deixe o telefone de contato. 12-9132-0412 Valeu, vamos lá então, rapidinho. Último adeus. Valeu. Lembro de um dia Procurando uma saída Pra não precisar voltar E entregando o alcançar-se Escondendo em silêncio Pra dizer que ia voltar E dar um beijo para todo mundo Para estar tendo em silêncio Paraná Recife Roteiro Para estar tendo em silêncio Veja